E agora estamos aqui na Seminobos Localiza. Valdir, qual o tamanho do estoque aqui? 250 carros que é pra ter opção, Gerson. Do popular ao executivo. É isso aí. Começando com este lindo carro. Novo Uno. Viva-se duas portas 2012 à vista a partir de R$ 2490,00 ou entrada de parcela de R$ 499,00. E pode dar entrada no cartão. Até R$ 10.000,00 sem juros. Olha aí um Palio agora pra você. Palio Fire 2011 à vista a partir de R$ 21.490,00 ou entrada de parcela de R$ 590,00. Ideia atrativa. Ideia atrativa. À vista a partir de R$ 33.490,00. Se você quiser outra opção, vamos lá no sedã. Voyage 1.6 2012 à vista a partir de R$ 29.990,00. Incrível. Lembrando, entraram no cartão até R$ 10.000,00 sem juros, né? É isso aí. Endereço, telefone. Teodoreto de Almeida Camargo, 78, atrás da Lagoa, próximo ao Correio de São José. E o telefone 21 27 49 00.